Meus dentes estão todos moles. A parte de cima da boca dela tá solta, dentista! Tá, dessa vez isso não foi causado pelo aparelho, como a maioria tá pensando. E sim, a parte de cima da boca dela tá toda solta, você vai entender. Sendo direto ao ponto, o que ela fez foi o que a gente chama de lefo-1, que é quando a gente solta esse osso aqui da maxila toda. Então, na verdade, não são os dentes que estão moles e nem soltos, e sim esse osso inteiro. Mas não é meio que solto, tá móvel. Porém, é porque foi feito a cirurgia de lefo-1, que serve pra poder fazer a cirurgia ortognática. Então, isso é comum. O dentista cirurgião buco-maxila, quando vai fazer a cirurgia ortognática, ele tem que fazer essa lefo-1, que geralmente é feito em pacientes que são classe 3, em que o queixo é muito pra frente. E às vezes a impressão de que o queixo é muito pra frente, é porque aqui, na verdade, é muito pra trás. Então, a gente tem que jogar a maxila mais pra frente. Fazer um avanço, e aí a gente tem que soltar pra poder fazer esse avanço. Ou seja, isso faz parte, não se assuste. É claro que depois isso recupera, mas é só quem fez cirurgia ortognática. Não tem nada a ver com o aparelho. E o aparelho fica ali nos dentes dela, porque ele faz parte também do processo, faz parte do refinamento.